Hoje foram ouvidos 10 sobreviventes do desabamento da gruta e também o dono da empresa responsável pelo curso dos bombeiros civis. Daqui a pouco você vai ver uma reportagem que nós vamos trazer e agora você vai acompanhar então um dos casos que mais repercutiu na nossa região. A repórter Ludmila Osório fez uma reportagem especial hoje, junto com o Leonel Fernandes, com exclusividade, exclusividade, a nossa equipe de reportagem fez todo o trajeto desse grupo, entrou na gruta Duas Bocas, onde nove bombeiros civis infelizmente morreram soterrados. 29 bombeiros civis reunidos para um treinamento. Dentro da gruta, o inesperado. A informação que ele me passou é que estava todo mundo, acho que ia fazer um horário de janta e caiu a terra inteira em cima de todo mundo. Eles tentaram o máximo tirar as terras lá, mas... Dá para chegar mais lá adiante, as viaturas aqui? Você sabe, Risse? Não, eu não vi no último ano. Eu não vi nessa. Não, só na entrada. A entrada na trilha. Tem uma... Tem uma... Uma chácara, tipo de uma chácara. A gente vai ter que estacionar o mais perto possível. Um desmoronamento. Vítimas soterradas. Nós estava descansando, eu estava no sonho. Aí parece que eu estava mergulhando, terminando a respiração. Aí meu amigo puxou, aí eu acordei. E depois fui finalizar o que tinha acontecido. Nós começou o treinamento, aí nós paramos para descansar. Aí nós estávamos dormindo, desabou tudo. Estava chovendo? Estava. Na hora vocês estavam deitados, escutaram barulho e viram a terra. Isso. Você bateu a cabeça? Foi a pedra. Desabouamento. Quase 20 horas de trabalho de resgate. 9 mortos. A operação é encerrada. Aí sim, graças a Deus. A gente não fica para trás. É isso mesmo. Graças a Deus. Deixa lá. A gruta Duas Bocas está interditada desde a tragédia. Mas, acompanhados dos bombeiros, nós entramos com exclusividade para ver onde tudo aconteceu. Agora com os bombeiros, em segurança, a gente vai entrar aqui na trilha, nesse local interditado. Tem algumas faixas de isolamento aqui. É uma estrada bem estreita. E essa aqui é a principal passagem. Cuidado com... tem cipós, né? Tem... às vezes o teto é um pouco baixo por causa das árvores que caem, os cipós, né? Mas a trilha é relativamente boa. Apenas os cipós que estão presentes aí tornam um teto baixo da mata. Tenente, esse lugar aqui tem pedras escorregadias, né? É, é um ambiente bastante íngreme e temos pedras que, principalmente, quando elas estão molhadas, esse barro acaba escorregando demais, tendo em vista a inclinação das pedras. Aqui no meio do caminho, a gente encontrou um guturno que pode ser de alguma das vítimas, porque a bota está cortada, né, Tenente? É, normalmente, esse tipo de calçado é pessoal que faz esse tipo de atividade. E aqui próximo, nós fizemos a clareira para retirar as vítimas, retirar os corpos e as vítimas vivas. Então, possivelmente, pelo fato de estar um guturno cortado assim, às vezes por uma devida fratura, alguma coisa, a gente corta para ficar mais fácil de retirar a bota. Tenente, aqui parte de algumas escoras, né, que foram usadas para sustentar o teto ali? Sim, esse é parte dos caibros, né, que nós cortamos para fazer as escoras, os escoramentos, juntamente com os tapumes, para sustentar o teto. E a gente fazer aquela célula de sobrevivência para o corpo de bombeiros poder atuar nessa área de risco. Então, isso aqui é parte das escoras, sim. Aqui nessa passagem tem uma espécie de uma ribanceira. É um local bem arriscado. A gente vê aqui a trilha bem estreita e tem que ter muito cuidado para passar por aqui. E aqui, mais armadilhas pelo caminho. A gente vê a dificuldade que os bombeiros, socorristas enfrentaram para trazer as vítimas pela trilha. A temperatura aqui é um pouco mais amena por causa da umidade da mata. Já são quase 20 minutos de caminhada e ainda tem muita estrada pela frente. Esse lugar aqui foi a clareira, né, foi aberta próxima à gruta. Foi a clareira aberta para que o águia sobrevoasse e a gente amarrasse os corpos na maca, né, e o águia pudesse tirar os corpos daqui da mata. É um ambiente mais aberto aqui da mata. Sim, é um ambiente aberto e distante da gruta, porque todo barulho, toda trepidação desestabilizava a gruta. Então, a gente escolheu o ambiente mais distante possível da gruta e também um local que tinha menos árvores para a gente cortar e abrir essa clareira. O águia não pousou aqui, mas ele sobrevoava, ele pairava, jogava as cordas, a gente amarrava as vítimas nas devidas macas esquerdas, né, as macas envelopes, e aí ele tirava a vítima pelo ar, as vítimas em óbito. Aqui outra descida, tem que ter muito cuidado para chegar lá embaixo. E a gente já consegue ouvir o barulho da água. A gente está bem perto da gruta, né, Tenente? A gente já está próximo à gruta, a gruta já está aqui logo abaixo da gente, e esse barulho é o barulho da água que mina da própria gruta. Então, a gruta já é essa que nós podemos ver aqui. Lá embaixo, a gente acessa agora a parte de baixo da gruta. Então, vamos seguir. Aqui a gente vê alguns pertences das vítimas. Comida, né, Tenente, que eles usaram um pouco antes do acidente. Sim, tem alguns pertences, tem pedaço de corda, né, pedaço de corda. Eles usavam para fazer o treinamento. Sim, sim, treinamento, pedaço de cordas. Tem resto de capacete, né, de capacete. Então, tem também água, muitas garrafas d'água eram das vítimas também, né. Então, tudo que foi usado, que estava lá dentro. Tem, ó, tem uma panela, panela, né. Então, tem alguns pertences, né, foram deixados aí pelas vítimas. Aqui é o local mais arriscado, a chegada na gruta. E a gente vê que tem vários obstáculos pela frente. Tem que ter muito cuidado para descer. Acho que escorrega bastante. Porque é bem escorregadio, por que, ô Tenente? Porque é uma areia, né, aqui é uma areia, é um arenito, na verdade. E, principalmente, com água, no dia da ocorrência estava chovendo, então tínhamos bastante água. Então, isso aqui vira um sabão, né, escorrega bastante mesmo. Pode ver que a areia está até um pouco solta, né. É a característica desse arenito. Aqui a gente percebe que é a areia e uma das entradas, uma das bocas da gruta. Ô Tenente, essa gruta aqui tem mais de 30 mil anos e a gente vê aqui que acabou cedendo essa parte já há muito tempo, né. É, nós tivemos aqui a presença de alguns geólogos e eles, entendedores do assunto, eles informaram que essa gruta é uma gruta nova. A gruta nova, apesar de ter aproximadamente 30 mil anos, é uma gruta nova, que ela está em formação, por isso que ela é instável. Não é aconselhável o acesso à gruta, né. Então, ela está em processo de formação, por isso que pode ver que há outros deslizamentos de terra, né. Outros deslizamentos de terra na parte superior da gruta, como nós podemos ver essa parte mais branca aqui à nossa direita. E o risco aqui é que pode desabar a qualquer momento. É, ela pode durar anos intacta, né, e em alguns momentos ela pode cair. Isso aí, nem o próprio geólogo, ele sabe precisar o momento que ela vai cair. Vários, vários intempéries podem afetar aí a estabilidade da gruta. Agora a gente vai subir aqui, para ter acesso onde os bombeiros civis estavam e ficaram soterrados. Aqui, a areia vai deslizando. E a gente vai entrando na gruta. Tenente, essa aqui é a segunda boca da gruta. Isso, essa é a segunda boca, aquela primeira que nós entramos e essa segunda boca que, na verdade, é um buraco causado pelas erosões da própria gruta. Então, nós temos riscos constantes aqui, por exemplo, pedras que podem rolar constantemente, como pode ser visto nas imagens. Temos árvores que estão pendentes, próximas de cair, né, então depende de chuva, de vento, elas podem cair sim. Então, aqui é uma área instável ainda, né. Tenente, a gente vai chegar mais perto aqui para mostrar onde exatamente as vítimas estavam, né, os bombeiros civis estavam. Onde a gente pode ver na imagem, é a área que teve a laje que caiu. Segundo o geólogo que veio aqui nos orientar, nos auxiliar nessa ocorrência, teve uma laje aí de aproximadamente 40 centímetros que caiu. Por isso que pode ver que não é um volume de terra muito grande, é um volume até pequeno. Mas mesmo os volumes pequenos já é o suficiente para matar as pessoas. A parte que desabou do teto é exatamente onde a gente está mostrando, né? Exatamente, nós estamos distantes da parte perigosa, né, da parte que caiu, mas podem ver que essa parte mais preta é a parte antiga e a parte mais branca é a parte que caiu. Segundo o geólogo que veio nos auxiliar, nós tivemos aí essa parte branca, tinha uns 40 centímetros apenas, que foi esse montante de terra que nós podemos ver. Parece pouco, né, Tenente? Sim, com certeza, parece pouco, mas esse pouco de terra é muito pesado e não propicia a expansão torácica para a pessoa respirar e isso causa a morte das pessoas. A gente está vendo ali uma lona azul, né, era usada pelos bombeiros civis. Sim, essa lona azul era dos bombeiros civis, essa lona ela está aqui de onde nós podemos ver até lá ao fundo onde nós encontramos os corpos, né? Bem como essas pedras, essas pedras, muitas delas nós tiramos essas pedras para poder acessar os corpos, né? Tenente, algumas das vítimas, elas disseram que foram atingidas por pedras. Aí tem areia, né, e também tem essas pedras que podem machucar. Não, com certeza, na verdade essa pedra é areia compactada, essa pedra ela é de areia. Se a gente apertar essa pedra, bater nessa pedra, ela quebra, ela é de areia, mas é uma pedra muito pesada. Então, caindo uma pedra dessa natureza em cima de uma pessoa, certamente vai causar severos danos. Como é que foi o trabalho aqui? Foi difícil? Agora, vendo assim como é que está, né, o local, dá para ter uma noção e explicar como é que foi o trabalho de vocês aqui. É, com certeza, o principal, nós estávamos recuperando corpos, né? Então, o principal objetivo aqui era nós deixarmos a gruta mais estável e criar células de sobrevivência para a equipe de resgate, para os bombeiros que estavam trabalhando. De modo que, se houvesse novos deslizamentos, nós tínhamos uma segurança boa para preservar os bombeiros. Então, nós escoramos todo o teto, toda a lateral, toda a parede da gruta, toda essa parte mais branca aqui, nós fizemos escoramentos, emergencial, com aqueles caibros e os tapumes, e nós trabalhamos dentro dessa célula de sobrevivência, embaixo desse escoramento, para nos proporcionar maior segurança. E fomos tirando essas pedras todas para poder acessarmos as vítimas e fomos tirando a terra de cima delas também e retirando elas do soterramento. A gente está bem perto aqui de onde os bombeiros civis foram soterrados. E a gente vê algumas pedras. O Tenente, são essas pedras que acabaram caindo. E a gente percebe que se bate, né, é arenito que acaba desmanchando, né? Sim, essas pedras, elas são areia compactada, né? Mas elas ficam muito pesadas. Mas pode ver, a hora que a gente bate elas, elas eram blocos bem maiores. Elas formaram blocos bem maiores, que na hora da queda, até sobre os bombeiros, elas quebraram e formaram essas pedras menores que nós podemos ver aqui. Aqui, ó, essa pedra aqui, por exemplo, e muitas atingiram essas vítimas, né? Com certeza, nós tiramos muitas dessas pedras de cima das próprias vítimas. A saída da gruta é um pouco mais difícil, porque é uma área de subida. A gente já caminhou bastante. E vamos seguir até o final da trilha. Tenente, é uma caminhada cansativa, né? O trabalho dos bombeiros foi intenso durante dois dias. Com certeza, é uma trilha aí que de 30 minutos para descer e 40 minutos para subir sem vítima. Sendo que uma das equipes do bombeiro subiu com a primeira vítima viva, né? Então, realmente, foi um trabalho bastante extenuante. Exigiu bastante preparo físico do corpo de bombeiros e de quem ajudou. E a gente... ...isso que esses caras treinam demais. Por isso que eles fazem vários e vários treinamentos em diversas situações. E aqui a gente tem que elogiar o corpo de bombeiros. Infelizmente, como eu disse a vocês em outras ocasiões, é uma notícia triste, é uma tragédia. São nove pessoas. Mas o bombeiro tem aquele lema, né? Ninguém fica para trás. E o resgate foi feito mesmo em todas as dificuldades, mas mesmo as pessoas sem vítimas, o último corpo foi retirado conforme o lema do próprio corpo de bombeiros. Coisa impressionante, né, gente?